E aí galera, mais um vídeo no canal Estamos saindo aqui do fazendeiro, várias motocas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, mais um dia no canal. Bora, bora. Que Deus nos acompanhe, nos proteja e é isso aí. Tchau, tchau. Adriana e da Feite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Tem mais gente lá, né? 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 Tem mais gente lá, né?